Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos começar o Jornal Libras, uma língua visual. Hoje nós vamos tirar dúvidas das pessoas sobre o tema e responder essas perguntas sobre a língua de sinais. Muitos têm nos mandado e-mail entrando no site do jornal e também mandado mensagens tirando dúvidas. Nós temos cinco perguntas. A primeira é, a língua de sinais é uma língua universal? Então, muitas pessoas acreditam que sim, que as línguas de sinais são universais. Ou seja, em todo lugar é a mesma. Não é. Por exemplo, as línguas orais como português, inglês, francês são línguas de cada país. As línguas de sinais também são assim. Nós temos a língua brasileira de sinais, a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa, a língua de sinais japonesa. Bastante? Vejam esse exemplo. Welcome. Bienvenue. Bienvenido. Viu? A segunda pergunta. Por que no Brasil chamamos de libras? No Brasil chamamos de libras, porque como cada país tem sua própria língua de sinais, ela vai ter um nome próprio. Por exemplo, nos Estados Unidos, é a língua americana de sinais ASL. Em Portugal, é a LSP, Língua Portuguesa de Sinais. França, LFS. Os alfabetos também mudam. Cada país tem seu próprio também. Agora, nós vamos responder a pergunta 3. A língua dos surdos é mímica? As pessoas confundem isso. A língua de sinais é uma arte que trabalha com o corpo, com o teatro. Os gestos são combinados, inventados entre grupos específicos. A língua de sinais tem uma estrutura, uma gramática, regras próprias, conceitos explicativos, ideias, diferentes assuntos, discussões que conversam. Agora, a quarta pergunta. A língua de sinais é um alfabeto manual? Vocês podem ver a língua de sinais. As pessoas, às vezes, têm muitas dúvidas sobre isso. A língua de sinais não é limitada. Ela tem suas próprias palavras. A última pergunta. Então, esse sujeito é surdo? Surdo mudo? Ou deficiente auditivo? E aí? Então, a comunidade surda prefere achar muito melhor que trabalhe com a ideia de surdo. Isso é um respeito que a gente tem que ter pela comunidade. As palavras deficiência auditiva são muito utilizadas na área de saúde, que vai trabalhar com as pesquisas, teorias e tecnologias deles. Agora, surdo mudo ou mudo é uma coisa que não precisa ser usada. Não combina. Queremos agradecer porque vocês nos viram hoje. E este é o final do Jornal Libras, uma língua visual. Boa noite. E continuem participando do nosso site, no Facebook. E a gente se encontra na próxima edição. A gente se encontra na próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.